Ninguém no YouTube eu vi falando dessa TV Box aqui, TV Box Building Music System, YouTube, Netflix, Prime, Google Play, homologado pela Anatel, é boa, comprei, já tô usando há mais de uma semana, ela é boa, vem com esses aplicativos mesmo, já instalados, eu desinstalei Maria, porque eu não uso, eu tenho a lista de, eu tenho minha lista que eu uso aqui só nesse XCBTV aqui, e a TV Box é boa, diz ter 32GB com 4GB de RAM, isso eu não sei se é verdade, eu não sei ver, não consegui ver opções de desenvolvedor nesse aparelho, porque não tem ninguém no YouTube explicando, mas a TV Box é boa, vale a pena. Obrigado. Obrigado.